Olá pessoal, estamos com uma edição do Céu da Semana, saindo fresquinha aqui, do dia 6 a 12 de agosto. Lua minguante chega nessa semana, no dia 8, muito bem acompanhada por Júpiter. Acho que quer dizer que conseguimos fechar muito bem o expediente. Antes de entrar na Lua minguante, no entanto, nós vamos ter uma energia over, provocado pelo encontro desafiador entre Sol e Júpiter no domingo. Esses dois juntos, essa duplinha, nos convida a cometer todos os tipos de exageros e a desrespeitar, bular os limites que nós tínhamos decretados para nós mesmos. Vênus em Leão, mais uma vez, tropeça, topa, no meio dessa semana, com Urano. E, mais uma vez, produz gastos fora do orçamento, sustos financeiros, despesas extras à vista, pessoal, presta atenção, e um desafio para os afetos mal costurados. Ter-se que qualquer ventinho, qualquer mau tempo, leva para longe e rompe. Afetos mal costurados, mal consolidados. Mercúrio em Virgem, um alinhamento perfeito com Júpiter em Toro, é o responsável, o arauto, dos toques das boas notícias dessa semana. Então, vamos a elas. Eu tenho aqui um convite imperdível para vocês. Vamos falar sobre o Brasil. Olha só. Durante todos os fins de semana, de agosto, sempre às 19 horas, sábado e domingo, a gente convida vocês para o quarto encontro de Astrologia Global Brasil. É um evento organizado pelo nosso colega, amigo, astrólogo Adolfo Rereis. Esse evento reunirá 13 astrólogos brasileiros para pensar sobre o nosso país. Sobre diferentes perspectivas, técnicas, ângulos e conteúdos. Vários astrólogos convidados, inclusive eu, que estarei dando a minha palestra, minha contribuição sobre a economia do Brasil em 2024, no dia 19 de agosto. Mas o evento começa dia 6 de agosto. Então, anota aí na sua agenda, participe. Confira aqui no vídeo como é que você acessa a essas palestras que acontecerá no canal da Astrologia Global, pelo YouTube. Música 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 Música